A sustentabilidade é um tema atual. Eu sou o diretor da anestesia e a anestesia é uma especialidade transversal num hospital, passa por imensas especialidades, por imensas atividades e não se resume só ao bloco. E cada vez mais, a nível científico, teve muita produção sobre sustentabilidade na anestesia. Só que a anestesia não é um hospital e tem o objetivo de contaminar os restantes serviços e as restantes pessoas sobre este propósito que é tão importante para os hospitais, para a sociedade e para o nosso futuro. Em relação à sustentabilidade não é só ambiental, também é económica, também é cultural, também é de pessoas, também é energética. O IPO, do ponto de vista energético, já teve uma implantação muito grande com este parque de pênis fotovoltaicos, mas também a nível de modelação de fontes de luz. Continuou a praticar essa mudança de uma forma ativa, mas é verdade que nós temos que ir muito para além disso. Portanto, este tema é um tema que não é só da anestesia, não é um tema só do IPO, não é um tema só dos hospitais, não é um tema da sociedade. E como o IPO Talks é um evento que não é para dentro, também é para fora, o meu objetivo não era falar exclusivamente para os funcionários, não era exclusivamente falar para o IPO, era falar para a comunidade em geral. E, portanto, espero que tenha conseguido isso, que é contaminar as pessoas que ouviram a terem uma atitude muito mais consciente, não só do ponto de vista ambiental, mas também de todas as outras vertentes da sustentabilidade. Logo, o primeiro grande rótulo que eu quero colocar, os hospitais são grandes produtores de resíduos. Essa é a grande mensagem. E a verdade é que nós aqui no IPO temos uma política também de otimização na gestão de resíduos, mas há muito mais que nós podemos fazer. E então, eu ao fazer isto, estou a tentar sensibilizar que as pessoas possam otimizar essa produção de resíduos. Depois existe outro problema sério. A saúde, e principalmente quando se fala em cirurgias, em procedimentos, nós temos uma grande quantidade de produtos que têm que estar em condições da sepsis, ou seja, de livros de qualquer tipo de micro-organismo. E, portanto, a preservação e a manutenção desse ambiente estéreo implica também a produção de muito resíduo. Segundo, terceiro, melhor, estamos a falar da questão da reutilização de materiais, porque isso nós sabemos que do ponto de vista da sustentabilidade, a economia circular é aquela que tem mais impacto. Mas em saúde torna-se muito difícil, porque nós temos que garantir uma 100% de eficiência nos materiais que nós usamos no tratamento dos nossos doentes. E aqui acabamos por falar em parte do que está a acontecer. É um desafio grande. Espero o IPO, com este summit, se torne líder nacional nestas políticas de sustentabilidade, sermos um exemplo, sermos uma referência e promovermos este tipo de medidas. E lá está a contaminar também os outros hospitais, voltando na palavra da contaminação.